Vou mostrar aqui pra vocês agora como a gente faz o nosso milho sacudido. A gente pega a espiga que você quiser, debulha o milho nesse potinho aqui e tempera da forma que você quiser, tá bom? Agora vamos debulhar. Aí vocês já podem ir seguindo lá o nosso Instagram, tá bom? É Léo Rei do Milho Verde. Agora a gente vai perguntando aqui, vou perguntando pra você, tá bom? Margarina e sal, pode? Pode. Pode? Queijo ralado e orégano? Pode. Ketchup e mostarda? Não. Cheddar, catupiry? Pode. Uau. Temperinho gringo de churrasco? Pode. Azeite, alho torrado e pimenta calabresa. Alho torrado. Sei lá, vai começar isso. Eu não quero nada disso. Mais um pouquinho de margarina. Depois a gente sacode. Não vai querer não. Não vai querer não. Ah, pega uma. Pega uma ali que eu não mostro. Vai dar maco. E prontinho. Aqui na orla da Imetiba, ao vivo. Minha e saluidita. Obrigada, amiga.